Aí galera, já falei pra vocês várias vezes, hoje é sábado, não precisava estar treinando, mas motivação não é todo dia, disciplina é constante, cada vez a gente consegue ir mais longe. Dunk Fight Show tá chegando, lutar contra o Popó Freitas, tetracampeão mundial, os ingressos já estão à venda, segue aí o Dunk Fight Show, vamos que vamos!